Olá, amigos da Náutica, Loucos e Loucas por Barco. Estou aqui no estande da Marina Express, no Rio Boat Show, para falar sobre um item muito bacana que eu conheci no Miami Boat Show, mas a apresentação em solo nacional aqui no Rio de Janeiro é muito mais especial e nas mãos da Marina Express, que é o Cyclone, o mais novo modelo de radar da Remarine de alta precisão e longo alcance. Para falar com a gente, Cristiano Sestini, da Marina Express, que vai dar uma aula para a gente entender o que é e por que desse grande radar, mas na verdade em três tamanhos que eu vi lá em Miami, o Cris vai falar, com alta precisão e longo alcance. E Cris, é com você, fala para a gente o que é o Cyclone, o novo radar, o novo modelo da Remarine. É um lançamento que ocorreu agora no Miami Boat Show e conseguimos em primeira mão trazer para o mercado brasileiro e já disponibilizar essa nova tecnologia. Ele é um radar de estado sólido, ou seja, ele não existe mais aquela magnetron, ou seja, uma onda de micro-ondas que a gente chamava, ele é todo de estado sólido. O que significa o estado sólido? Você tem muito mais definição do alvo, ou seja, a longas distâncias e curtas distâncias, ele consegue separar pequenas ilhas, pequenos alvos e te dá muito mais detalhe, ou seja, muito mais segurança ao usuário. O radar Cyclone tem uma série de características inovadoras, além do sistema de estado sólido. Ele possui também aquele sistema dupler, que a gente chama. Ele transforma todos os alvos fixos em cinza e os alvos em movimento, eles vão colocar em verde e vermelho. Os alvos em vermelho são alvos que estão em rota de colisão, e os alvos em verde são alvos que estão navegando no mesmo rumo que o seu, ou seja, você não precisa se preocupar. Grandes regiões onde tem uma navegação noturna, com bastante embarcação, isso facilita muito o usuário. Essa foi uma solicitação do mercado americano, da guarda costeira americana. A Rimarini já trabalha há cinco anos com a guarda costeira americana, e eles queriam uma antena que pudesse chegar até 100 km de velocidade de barco, ou seja, eles terem uma captação do alvo muito rápida e com muita performance. Então, essa antena oferece muita performance, ele tem o sistema de pássaro, o modo pássaro. Então, para quem pesca é muito legal, ou seja, você consegue achar o pássaro, onde tem pássaro, tem cardume, é uma antena que você consegue um alcance de até 72 milhas náuticas. Gente, tem muita tecnologia, estamos disponíveis para ajudá-los e dimensionar o melhor sistema. Maravilha! Então, algumas informações foram dadas, mas vou pedir para o Chris fazer uma apresentação mais prática, mais lúdica, quando ele falou do Doppler. E é muito interessante, principalmente a gente que vai fazer grandes cruzadas, eu até comentei com o Chris, eu vou fazer uma cruzada do Atlântico agora em agosto, e todo o sistema, nós não temos esse, mas o Doppler já tem outros modelos anteriores. Do Radome, que a gente chama o radar fechado, isso. Então, nós temos essa tecnologia instalada em uma embarcação a motor, e por que eu estou falando isso? Porque a gente olha a previsão do tempo, e depois a gente utiliza o Doppler, para, já que ele consegue detectar as formações mais pesadas, a gente sabe se você tem nuvens mais carregadas, mais baixas, e que vão estar empurrando o vento, etc., que você pode desviar. Aí, se você verificar isso em torno de 16, 18, 24 milhas náuticas, até 40 milhas náuticas, você tem como fazer, traçar uma rota. E como é um barco a motor, você não precisa considerar tanto o vento, não dá, não. Você vira, e faz, e foge do mau tempo. Mostra um pouquinho para a gente, aqui na tela, você estava mostrando para mim, como que isso aqui é visualizado. Ele já tem alguns modos de operação automático, então, você para uma entrada de porto, você já consegue ter uma visão de alta definição de boias, entrada de canal, então, todas essas informações, você facilmente não tem mais aquela necessidade de regular o radar, o ganho do radar. Você tem o modo costeiro, alto-mar, meteorologia. E temos aqui a questão do radar dupler, que nós estávamos conversando há pouco, ou seja, os alvos fixos se transformam em branco, cinza, aqui na imagem. Alvo verde, ele está no mesmo rumo que o seu. E nós temos alvo vermelho, ou seja, um alvo que está em direção ao seu barco. Então, para regiões que você tem uma grande movimentação de barco, isso vai auxiliar muito o usuário, a segurança e o conforto de todos a bordo. Então, é muito legal. É um radar que já vem com essas definições totalmente prontas, super simples de usar. Então, isso é um dos features, um dos grandes lançamentos integrados ao sistema do radar ciclônico. E uma das coisas interessantes é que vocês podem ver que ele gira bastante rápido. Você pode chegar aqui até 60 rotações por minuto. Nós estamos aqui a 48 rotações por minuto. Até 60 ele vai. E chega um pouquinho mais que eu quero mostrar esse detalhe aqui. Até em razão disso, por ser de estado sólido e o funcionamento dele, ele é todo blindado, etc. Nós temos essas pequenas aletinhas aqui que servem para fazer a refrigeração e não deixar que haja condensação de umidade. Então, você não tem a umidade prejudicando dentro do seu equipamento. Ele ventila e essa ventilação tira essa umidade, não deixa que a umidade fique parada. Ele se concentra dentro do equipamento. Você viu que eu aprendi na minha aula lá em Miami, né? Isso aí. Inclusive, para quem gosta de pintar, já tem alguns clientes que gostam de customizar. Então, também ajuda muito quando você pintar a antena para refrigerar o sistema e não condensar. Exatamente isso. A aula foi bem positiva lá no Miami. E o outro lançamento é essa menor. Normalmente, a Rimarine para radar aberto, ela começava em quatro pés, a pá do radar. E eles fizeram essa de três pés para embarcações menores. Então, a gente tem de três, quatro e seis pés hoje. É um grande lançamento também no mercado. Não existia até hoje. É, porque eu ia comentar. Em Miami, eu lembro que tinha essa que estava funcionando, a média, a menorzinha e uma média, exatamente. Foi bem lembrado. E me diz uma coisa. Você acha que... Aí é uma curiosidade minha. No equipamento que tem tanta tecnologia, essa precisão toda, etc. Ela funciona na linha Axion, ela funciona na linha Element, ela funciona em qualquer uma das duas? Existe alguma preferência de qualidade? O que você acha? Ela parte a partir da linha Axion. O que a gente chama, na verdade, é o Lighthouse Trace. É o Trace. Que é o software que é inserido no equipamento. Então, a gente tem a linha Axion, Axion Pro, Axion XL e temos algumas versões anteriores que podem ser utilizadas da versão Lighthouse 3 e você também consegue aplicar. Ou seja, a linha Element, ela só funciona o radar Wi-Fi, o Quantum, e esses funcionam através de cabo. Por isso, a gente só consegue utilizar a partir da linha Axion. Muito obrigado. Bom, Cris, obrigado pela aula. Se você curtiu, além de todos esses equipamentos, esse especificamente que a gente viu, iluminação, som, estabilização, telas, luzes, bolt thrusters, stern thrusters, enfim, hélices de manobra. E espero que vocês tenham curtido tanto quanto eu, porque tive essa aula em Miami. Agora, ter essa aula aqui no Brasil é muito bacana, porque às vezes a gente fica pensando, sai lá, os gringos aproveitam quanto tempo vem no Brasil. Então, quero agradecer a oportunidade da explicação e saber que já, logo depois, vou arredondar para dois meses, foi meio de fevereiro, estamos aí prática no início de abril. Então, em menos de dois meses, temos o equipamento disponível em exposição já à venda no Brasil, o que é muito legal. Se você tiver alguma dúvida, ainda tem um vídeo muito legal, que você pode conhecer a estrutura e também dos produtos que a gente fez no nosso canal. Está aí disponível o vídeo na sede da Marina Express, lá de Angra dos Reis, na Marina Verome. Obrigado. Obrigado, Cris, a equipe da Marina Express. Obrigado a todos. Obrigado, Kodia. E contem com a gente sempre. Obrigado. Obrigado, Kodia. Obrigado. Obrigado, Kodia. Obrigado, Kodia. Obrigado, Kodia.